Vou ajudar você, mesmo sem experiência, a ser contratado por um grupo VIP de pessoas, proprietários de grandes empresas que estão precisando de outras pessoas iguais a você para ajudá-los a diminuir a demanda de seus trabalhos. Eles estão contratando trabalhadores para trabalhos fáceis e rápidos. Você já ouviu falar de micro tarefas, onde basta você comentar, curtir, instalar aplicativos e caso você queira ganhar mais dinheiro, você vai promover o seu link especial e vai ganhar dezenas de vezes estes valores que vocês estão visualizando na tela do meu computador. Estou aqui mais uma vez pegando na sua mão e vou fazer com que você faça dinheiro na internet com micro tarefas. Se você já conhece a plataforma Pico Workers e ainda não conseguiu ganhar dinheiro de verdade, eu aconselho você a ficar até o final do vídeo, porque hoje você vai extrair o potencial desta plataforma. E para você que não conhece ainda a plataforma Pico Workers, eu aconselho você a não passar este vídeo, não avançar nenhuma das etapas, porque eu vou mostrar resultados reais de pessoas ganhando com TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, grandes conglomerados internacionais que estão procurando pessoas sem habilidades iguais a você. Não seja individualista, se inscreva no canal, o conteúdo aqui é de extremo valor. O meu canal está tendo poucos inscritos e eu sou um dos únicos canais no YouTube que tem comprovantes de pagamentos de 100% das oportunidades apresentadas aqui. Eu vou ficar muito agradecido com a sua colaboração. Pico Workers, micro tarefas, grandes empresários dos conglomerados de tecnologia, principalmente eles, contratam a Pico Workers para realizar trabalhos de pacotes fechados. A Pico Workers, em contrapartida, ela precisa encontrar pessoas que estejam propensas a trabalhar de verdade, executando tarefas simples, como curtir, compartilhar e instalar aplicativos. Ela faz esta ponte. E caso você entenda esse tipo de processo, você vai ter resultados significativos, iguais aos trabalhadores ao redor do mundo. Esta parede de resultados é atualizada por segundo. Eu, Rodrigo, além de você trabalhar você mesmo, e caso você queira fazer com que as pessoas trabalhem para você por referência, eu vou entregar uma estrutura pronta para que você mostre profissionalmente para as outras pessoas. Neste mercado digital, você tem que ter a consciência que é um mercado altamente competitivo. Ou você acha que é a única pessoa no planeta Terra que se esbarra com essas possibilidades aqui no canal Motivação Digital ou em outros canais. Para que você conquiste o seu espaço, você precisa criar um diferencial. Sabe por que? A internet está ficando intoxicada da mesmice. Se você for igual ao resto das centenas de milhares de pessoas que já estão fazendo isso antes que você, você não vai ter resultado. E eu vou explicar como você vai construir isso e levar em fóruns internacionais, no Facebook, no Instagram e outras redes sociais. Algo ao qual eles influenciam você, apoiam. Publique o seu link de afiliados em blogs, sites, fóruns, mídias sociais. Aqui você coloca o seu verdadeiro nome, o seu e-mail e uma senha. Aqui você coloca o nome de usuário e aqui você seleciona o país. É só você vir aqui e colocar Brasil, clicar aqui nos termos e dar um submit. Você precisa confirmar o seu e-mail. Os trabalhos aqui dentro, eles estão aleatórios. Ou seja, à primeira vista você consegue ver trabalhos de todas as empresas. Escolher as principais empresas de tecnologia que estão bombando. Se eu digitar aqui, TikTok, dá uma olhada na quantidade de trabalhos que tem relacionado a uma das maiores empresas de tecnologia. Vocês verificam aqui que existe um número do 1 ao 100. Ou seja, os empresários que contratam a Pico Workers, eles enviam um pacote fechado. Por exemplo, olha, eu tenho 100 tarefas para que você baixe o TikTok. E de acordo com as pessoas que entram dentro da tarefa, vai pegando, este número vai sendo decrementado. As tarefas não ficam para sempre. Por isso que é muito importante vocês entrarem a cada meia hora, a cada uma hora, para pegar esta oportunidade. E se você vir aqui, neste menu, e fazer um filtro pelos pagamentos maiores, você vai ter aqui os pagamentos mais bem pagos. Olha a quantidade de tarefas que tem relacionados ao Instagram. Então, se você filtrar aqui pelo pagamento maior, aqui está do TikTok, apareceu novamente. É atualizado sempre, está vendo? Como é muito importante estar presente toda hora nesta plataforma. Aqui você vai ganhar quase 8 dólares, quase 40 reais, gente. Para que você fique sabendo das características do trabalho, você entra dentro desta plataforma. Está tudo aqui, ó. Acesse o link, instale e crie uma conta. Aqui está todas as descrições do que você precisa fazer. Você vai passar uma vida inteira e não vai conseguir extrair o máximo desta plataforma. Só que é o seguinte, você não pode ser igual às outras pessoas. Ou igual na internet não vale, gente. E muitas pessoas não entendem esse trabalho. A empresa, ela precisa que você entregue o valor para ela. Esta empresa, ela depende de outras pessoas para que empresas, como a TikTok, o Facebook, o Instagram, o Instagram, contrate ela para que ela repasse o trabalho para nós. E quanto mais pessoas vocês trouxerem para a Pico Workers, é melhor. Os empresários, eles têm uma outra visualização de tela. Por exemplo, eles procuram a quantidade de tráfego que a empresa Pico Workers está levando para os seus aplicativos. E se esta quantidade de pessoas que acessam este aplicativo ultrapassar a expectativa deles, eles vão colocar mais projetos. Então, isto é entregar o valor para a empresa. Você está mostrando para ela que você quer ser participativo. Só que as pessoas acham isto cansativo, encontrar pessoas. Eu vejo nos meus comentários as pessoas reclamando. Isto não funciona porque precisa levar referência. Gente, se você está em uma empresa na metodologia CLT, você não precisa ir trabalhar todos os dias. Você não precisa bater o cartão todos os dias. Você está entregando o valor. Você chega na empresa, executa a sua tarefa e não vai embora no final da tarde. Isto é entregar o valor. E para que você chegue na empresa todos os dias, trabalha, bate o cartão e vá 30 dias consequentes, você não vai receber. E se você não fizer este trabalho direito? E se você não for trabalhar 30 dias? E se você for trabalhar nesta empresa um dia e os outros 29 dias, você fica na sua casa imaginando que a empresa vai te pagar. O trabalho na internet é a mesma coisa. E é mais competitivo ainda. Só que esta competição, ela pode ser quebrada se você entender que você precisa ser único. Quando eu falo neste tipo de postura, as pessoas reclamam. Sabe por quê? Porque as pessoas não gostam de trabalhar de verdade. As pessoas querem que esta plataforma tirem dinheiro do próprio bolso e paguem elas todos os dias sem mostrar empenho, sem mostrar trabalho. E as coisas não funcionam desta forma. Então, você vai precisar criar algo profissional. Esta estrutura para criar estes links aqui é extremamente simples. Eu vou deixar o link no comentário fixado. Para que você possa mostrar este tipo de trabalho para as outras pessoas, você precisa impressionar as pessoas. As pessoas precisam sentir que você é um especialista naquilo ao qual você está divulgando. E para isso, você precisa encontrar títulos, descrições que chamem a atenção da pessoa. Você não pode chegar se apresentando de qualquer jeito. É a mesma coisa que você fazer uma entrevista de emprego depois de ficar desempregado mais de três anos. Você vai aparecer de chinelo e bermuda e camiseta regata para fazer uma entrevista em uma multinacional ou qualquer outro tipo de emprego? Você não vai. Você precisa se portar. Você precisa transportar confiança. É exatamente isso que estes gatilhos mentais fazem. Aonde você vai levar o seu link de referência? Aonde as pessoas estão assim, ó, desesperadas para encontrar possibilidades reais de ganhos iguais a esta. Você pode entrar nos grupos internacionais chamado de Mac and Money Online, aonde você vai encontrar mais de 5 milhões de pessoas. Galera, pode colocar cinco vezes mais. É por isso que eu falo, você vai passar uma vida inteira, você vai tentar trabalhar 365 dias ao ano e não vai atingir todas as pessoas existentes dentro do Facebook. Foram de ganhar dinheiro online, ideias de negócio. Além dessas 5 milhões de pessoas no Facebook, você tem outras três possibilidades. E cada possibilidade, fora o Facebook, meus amigos, você vai encontrar outras milhões de pessoas que talvez não conhecem. É sempre assim. Se você não conhece, imagine você pegando uma escala global. Olha a possibilidade que você tem de mostrar este tipo de trabalho para as pessoas que realmente não conhecem. Isto é um trabalho de formiguinha. Faz meia hora hoje, no outro dia você faz mais meia hora. Tá cansado? Faz na próxima semana, mas faça. E se você não gostar de trabalhar por referência na internet, desculpe. Você sempre vai ficar nessa mesmice. Você não vai conseguir ganhar dinheiro de verdade. Você não é prioridade. Você não é a única pessoa que vai fazer este mesmo tipo de trabalho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.